E aí E aí Começou a correria, tá bobada Bem tranquila, tá ansiedadão na minha Opada, me tranquila, tá ansiedadão na minha Tu tá mandando a bater so hinge Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que é essa Peraí, peraí, peraí Calma aí que a gente não sabe passar não, porra Eu não sei qual, passa não, desgraça Calma, calma Calma Não sei passar dinheiro não, desgraça Calma, calma 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 Calma aí que a gente tá gravando Calma aí, calma Mata não, desgraça Calma aí, calma Calma aí, calma Calma aí Passa aí, Marcelo Passa aí, Marcelo Peraí, peraí Peraí, peraí Calma aí que a gente tá gravando É o anti-RP aí, calma aí Calma aí Tá bom, tá bom Calma aí, geopolit bonito Sim on, desgraça Calma aí non, самый Calma aí, vento Calma aí, calma rei Ele tem que pagar Calma aí, calma rei Calma aí, calma rei Calma aí, calma� professions Calma aí, calma Velho, vamos andar Calma aí, calma Calma aí, calmaivat Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí É, velho, nós é, não, não, velho, os caras desistiram mesmo, não foi? Ninguém tá na pressa. Marcelo, Marcelo, vem cá, Marcelo, você é o cara, você é o salvador. Vitor, você, você, você é boiola. Eu não dei, não. Você não sabia nem, você nem passou o dinheiro pra um cara. Eu não passei, não. Agora o cara não tem que jogar bala em mim, cara, que é inocente. Tá vendo? Você não tá se ligando, você é um merda, tá ligado? Você não vai saber disso agora? É um merda. Marcelo, isso que eu tava falando, tipo... What it really means to live like golden Yeah, we're golden, baby, we're golden They're about to see us shine, it's more golden They can never break us down, it's more golden They're about to see us glow, it's more golden